Quem chega? O avião, senhor presidente. O avião que trará o embaixador longo. Ah, sim. Ah, não. Não. Vai querer que o secretário de imprensa, Bontemhorn, conduza as atividades desta noite de algum modo especial quanto à imprensa? Será que eu estou falando grego? Sim. O curso, javanês? Tá, então vai tirar a fotografia do senhor. Onde está ele? Ele quem? O secretário de imprensa, Bontemhorn. Ah. Estou aqui, senhor. Ótimo. Tente cuidar desta situação do modo costumeiro, Bontemhorn. Posso vazar informações? Pode. Confirmar informações? Pode. Negar informações? Pode, pode, pode. Só quero dar a entender que estamos felizes em receber um bando de crioulos aqui na Casa Branca. Como se fosse... agradável. Exatamente. Sim, sim. Com licença. Com licença, obrigada. Ah, ela esqueceu da câmera. Hum.